Olá, gente, boa noite. É com grande prazer que eu, Maria Clara, presidente da Liga de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Alagoas, dou início a aula aberta sobre o sangramento uterino normal e anemias. E o primeiro convidado de hoje para ministrar a aula é o doutor Antônio Alceu dos Santos. Ele é médico com título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira. Médico cardiologista do Corpo Clínico no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e Hospital Vais Monteiro em Larvas Minas Gerais, com experiência em pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, inclusive transplante cardíaco. Autor de pesquisas científicas publicadas em revistas médicas nacionais e internacionais e com mais de 20 anos de experiências em técnicas alternativas e opções terapêuticas a transfusões de sangue. É com muito prazer e honra que apresento o doutor Antônio Alceu. Olá, doutor. Hoje estamos ao vivo. Muito obrigado, Maria Clara, minha futura colega. É um prazer a gente poder estar junto essa noitinha, em plena segunda-feira, com o objetivo único e exclusivo de compartilhar conhecimentos. Pode ter certeza que eu vou tentar ser o mais prático objetivo, porque eu também lido com alunos de medicina aqui, já ajudei. Depois até na residência médica em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. É muito bom estarmos juntos. Agradeço o convite, em nome de você, a todas as outras colegas que fazem parte da Liga, da Lago, Liga de Acadêmicos de Ginecologia e Obstetrícia. E também agradecer a Comissão de Ligações com Hospitais, que eu admiro muito essa comissão, que é uma comissão que interliga o Brasil inteiro. Já fiz palestra até em outro país. Então, é muito bom a gente estar junto e poder compartilhar esse conhecimento científico. coube a mim falar sobre esse tema, protocolos, manejo de anemia e sangramento, ou seja, como tratar a anemia, como manejar o sangramento sem uso de transfusões sanguíneas. A Maria Clara já apresentou, então, eu sou médico, trabalho em dois hospitais em São Paulo, em Minas. Tem um site que a gente vai apresentar, um site... Tudo que está na aula que eu vou apresentar, não se preocupe em anotar muita coisa, presta atenção na aula, que é o mais importante de tudo, porque, no final, eu vou deixar todo o material no site, que é um site que a gente criou com objetivo único de ajudar mesmo alunos. Muitos usam o site até para fazer TCC, final de curso, e também declaram que não tem nenhum conflito de interesse financeiro com relação a essa apresentação. Primeiro slide aí, anemia. Como tratar sem transfusão de sangue? É possível tratar uma anemia sem transfusão de sangue? Nós vamos ver que sim. Outra pergunta que vamos responder é essa. O que fazer se não tem sangue disponível, mas o paciente está sangrando? Ou seja, num sangramento. Quero que você está num local que não tenha como manejar esse sangramento, não tenha como você fazer isso no modo tradicional, que é transfundindo plasma, plaquetas. Como você, como médico, futuro médico, poder resolver essa questão? Principalmente nesses dias que a gente está vivendo, onde é que falta muito sangue. Essa aula se torna importante, porque, de acordo com essa pesquisa, 82% das pessoas desconhecem a possibilidade de se utilizar o próprio sangue em uma cirurgia. Ou seja, é possível eu realizar uma cirurgia utilizando o meu próprio sangue, economizando, fazendo um gerenciamento desse sangue, captando esse sangue, recuperando esse sangue e devolvendo ele para o meu corpo. Isso é possível. 82% das pessoas desconhecem. A nível de escola, de estudantes de medicina, esse artigo foi publicado em 2016 na Revista Brasileira de Hematologia, onde, pesquisando 240 sites de escola médica, quase 250, demonstrou que a educação sobre a medicina transfusional é fundamental. Por quê? Para a segurança das transfusões e eficiência. Porque a maioria dos alunos hoje não tem essa disciplina, não tem essa matéria na grade curricular para ensinar como que você pode fazer o uso da transfusão, o uso racional, ou então como utilizar as estratégias que nós vamos falar aqui para evitar uma transfusão de sangue. Isso se torna importante, principalmente no cenário que nós estamos vivendo hoje. Isso aqui, que foi quando eu estava preparando essa aula, a última atualização, isso é do ProSang, um dos principais bancos de sangue em nosso país, o ProSang de São Paulo. Olhem para vocês, dia 14 de abril, dia 14 de abril agora, em 2022, olha como que estavam os estoques de sangue. Praticamente todos os tipos sanguíneos em níveis críticos, níveis críticos. Isso é recente. Se talvez se clicar lá hoje, não vai estar muito diferente disso. Então, é óbvio que a gente está vivendo um período de pandemia. Mas e fora da pandemia, também será que nós observamos isso? Sim. De acordo com essa fonte de pesquisa, em 2012, no Hemorri, agora no Rio, um dos principais bancos de sangue do país, também o Hemorri, também os estoques de sangue em níveis críticos. Então, daí a importância de se aprender como você pode fazer esse tratamento sem utilizar a transfusão de sangue. Será que a tendência é melhorar? Será que vamos ter melhora no futuro? Não, pelo contrário. A tendência é piorar de acordo com a Anvisa. Por quê? Porque a demanda de sangue em nosso país, ou seja, necessidades transfusionais, ela cresce a taxa de 1% ao ano. Enquanto o crescimento das doações de sangue cresce a 0,5% a 0,7%. Notem que há uma defasagem entre o que se gasta e o que se doa. Isto é real. Basta você olhar nos bancos de sangue e fazer uma pesquisa que você vai ver do que estamos falando. No Brasil, não, é global. Olha esse artigo, publicado agora, recente, em 2019. Seca global de sangue para cirurgia. Então, isso é algo notável, que é real, que nós temos que ter em mente para quando apresentar matérias como essa, protocolos como esse, a gente prestar atenção, que vai ser útil em algum momento da sua vida como médico. Esse outro, publicado por um dos principais médicos hoje no mundo, pesquisador doutor Alexander, em 2011, demonstrou que 88% das transfusões de Globos-Vermen poderiam ser evitadas. Transfusões desnecessárias, 88%. Daí que a Organização Mundial de Saúde pede para a gente reduzir as transfusões, as necessidades transfusionais. Isso é recente? Não, desde 1999, praticamente quando eu me formei. E daí a explicação por que eu me dediquei a esse assunto, a esse tema. Daí 20 anos que estudo, escrevo e publico assuntos relacionados a esse tema. Um dos motivos é porque talvez me escolheram para poder falar sobre esse tema. Por que isso é importante? Por que reduzir as necessidades transfusionais se torna muito importante para nós? Não só para reduzir as transfusões, mas também para ter melhores resultados para os nossos pacientes. De acordo com esse estudo feito na Austrália, envolvendo 600 mil pacientes, 600 mil. Viu-se quando reduzir transfusões de glóbulos vermelhos, transfusões de plasma e transfusões de plaquetas. Olha o que os resultados, as melhoras para o paciente. Que é o nosso foco, né? É onde nós queremos ter os nossos melhores resultados é com os nossos pacientes. Nós temos menos mortalidade, 28% de redução de mortalidade, 21% de redução de infecção, 31% de redução de morte de AVC e menos tempo no hospital. Isso é de agora, do ano passado, esse artigo de 2021. Esse estudo, não tem como nós estudarmos a prática transfusional sem passar por esse estudo, que é um dos principais estudos publicados, uma das principais revistas de impacto hoje, de estudo científico, a Critical Care, em 2008. É um estudo de revisão sistemática para avaliar a eficácia das transfusões de sangue. O que ficou definido? Nessa pesquisa, envolvendo quase 300 mil pacientes pesquisados que receberam transfusões de sangue, 45 estudos. Desses 45, em 42, o risco da transfusão foi maior do que o benefício. Por isso, o questionamento sobre a prática transfusional. Esse artigo que nós mencionamos no slide, no antepenúltimo slide, é esse aqui. Por isso, a urgência, em 1999, ela sugeria, vamos reduzir, pedindo. Agora, não, é urgente a implantação de um programa que faça isso, que reduz a prática transfusional. Esse aí, esse programa Patient Blood Management. O que quer dizer isso? Esse é um programa que faz o gerenciamento de sangue do paciente para economizar, para reduzir a prática transfusional. Isso, notem vocês, que é de agora, de 2021, o ano passado, a própria Organização Mundial de Saúde. O Ministério Público Federal, em 2021, em 2020, melhor dizendo, também recomenda a definição de protocolos e diretrizes para evitar transfusão de sangue. Esse foi um ofício que foi encaminhado ao ex-ministro, naquela época, em 2020, né? O Eduardo Pazuello, com o objetivo de criar, de produzir protocolos para evitar transfusão de sangue. E o que me deixou feliz, como eu já disse, que a gente estuda, escreve e publica, é que um dos artigos mencionados nesse ofício encaminhado é o nosso, que nós escrevemos lá e publicamos na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca, 2014. Olha só no item 3 desse ofício. Que as técnicas alternativas transfusão de sangue é a obrigação do Estado em disponibilizá-las. Então, daí a importância de nós falarmos sobre esse assunto, de destacar as estratégias clínicas cirúrgicas para evitar. Aí está o artigo que nós publicamos, que ela existe. São várias, que nós vamos demonstrar algumas aqui, estratégias clínicas e cirúrgicas. Na página 610 desse artigo, o objetivo não é ler esse slide, é só saber que na página 610 tem essa tabela, e nessa tabela resume praticamente todas as 16 páginas do artigo, demonstrando que é possível nós otimizar tratar anemia sem transfusão de sangue, é possível nós minimizarmos as perdas de sangue sem transfusão de sangue. Antes de falar do tratamento da anemia, devemos estar cientes que 2 bilhões de pessoas hoje no mundo estão com anemia. 2 bilhões, ou seja, quase um terço da população mundial hoje tem anemia. Essa situação se torna mais grave, mais crítica, se o meu paciente vai para a cirurgia. Aí sim, isso é real. 30% de acordo com esse estudo, publicado em 2011, envolvendo mais de 200 mil pacientes, publicado no The Lancet, 211 hospitais. Realmente, um terço dos pacientes que iam para a cirurgia estava com anemia. Daí a importância de fazer o diagnóstico precoce e tratar. Por quê? Porque se o meu paciente vai para a cirurgia com anemia, olha as consequências. Ele aumenta o risco de morte e complicações em 30 dias. Então, isso deixa bem claro que é importante nós fazermos diagnóstico e fazer o tratamento precoce. Mas como? Respondendo, então, a primeira pergunta, como fazer esse tratamento sem utilizar a transfusão de sangue? Todos nós, talvez ainda lembramos, que até com o Biotônico Fontoura ainda se trata anemia. Por que eu coloquei esses slides? Porque a maioria, infelizmente, de colegas, às vezes, anos de formados, ainda não sabe tratar corretamente, cientificamente, o anemia. Saber que se dá ferro, vitamina B12, complexo B, ou ácido fólico, isso todo mundo sabe. Aqui, só coloquei alguns exemplos de composto, não tem nenhum vínculo com a indústria farmacêutica, mas é só para exemplificar mesmo, que até com o Biotônico Fontoura nós tratamos. Mas é isso, é cientificamente correto? Não. Para tratar uma anemia que seja eficaz, nós temos que ter evidência científica e que aquilo funciona. Então, daí que nós elaboramos esse protocolo, tanto eu, junto com a doutora Alana e a doutora Selma, são duas outras hematologistas do Brasil. A doutora Alana é de São Paulo, ou melhor dizendo, a doutora Alana é da Universidade Federal de Ceará e a doutora Selma é de São Paulo. Então, nesse protocolo, nós colocamos, aqui tem alguns exemplos específicos de compostos de ferro, para poder, você fazer o tratamento cientificamente correto da anemia. Então, não tem nenhum vínculo, mais uma vez falando, só coloquei para exemplificar mesmo, para deixar bem claro qual que é a dose específica, o composto que você tem de exemplo, para tratar uma anemia de forma que seja eficaz o tratamento e você tenha resposta rápida. Aqui, alguns exemplos. Nós recuperamos essa anemia de uma forma mais lenta se usarmos a via oral. Se usarmos a via V, aí nós vamos ter uma recuperação muito mais rápida da reposição de ferro e dessa anemia, no caso da anemia por falta de ferro, carência por ferro. No Brasil, nós temos dois compostos, o sacaráde hidróxido férrico e a carboxymaltose férrica. Então, todos os dois têm disponível no mercado e é utilizado por via endorrenosa. Em crianças, que talvez muitos de vocês vão lidar com crianças, com certeza vão, crianças também, a incidência não é diferente, 30% das crianças hoje estão com anemia e nesse protocolo tem as doses específicas para cada peso, cada idade de criança. Então, não é objetivo aqui, porque depois tem no protocolo, mas saber que a dose em criança é 3 a 5 mg por quilo dia via oral de ferro alimentar, não passar de 60 mg. E aqui também a gente colocou alguns exemplos de compostos. Pode-se fazer ferro e ver em criança? Pode, tem estudo científico demonstrando isso. Conforme dissemos, a anemia não é só por deficiência de ferro, ela tem outras maneiras. Aí que entra o papel importantíssimo da eritropoetina, que é um hormônio produzido pelo rim, hoje tem a forma sintética, ela ajuda na proliferação e maturação dos glóbulos vermelhos. Então, é uma medicação já há quase 50 anos no mercado, foi descoberta para tratar a anemia da insuficiência renal e que ajuda muito nessa, na recuperação mais rápida ainda da produção de glóbulos vermelhos. Também não é objetivo ler esses slides, mas saber que nesse protocolo, na página 4 do protocolo, aqui envolve praticamente todas as situações clínicas de anemia que o meu paciente possa estar e qual que é a dose específica, as diretrizes para terapia eficaz com a eritropoetina. Por exemplo, o paciente operou, sangrou no pós-operatório, por exemplo, de uma cesárea ou então num parto aí, sangrou, se esse paciente, se essa paciente está com menos de 10 de hemoglobina, eu já tenho que iniciar logo o tratamento com a eritropoetina para que no final, daqui 2, 3 dias, eu não venha precisar talvez de uma transfusão de sangue. E a dose é essa que está aqui, de 300 unidades por quilo dia. eu estou acostumado, a gente está acostumado a ver tratamento de anemia de 4 mil unidades 3 vezes por semana, isso não trata anemia, isso simplesmente corrige às vezes, faz manutenção, mas para tratar, para corrigir, para estimular a medula, para proliferar a produção de glóbulos de anemia, tem que ser doses altas. A dose padrão da eritropoetina para a gente tratar anemia é nessa dose de 300 a 600 unidades por quilo dia, que vai dar em média uma dose de 40 mil unidades por semana. Será que na gestante eu posso usar a eritropoetina com segurança? Sim, posso usar. Se tem uma anemia antes do parto, por que não tratar essa anemia? Já iniciar com o tratamento com o ferro, que toda grávida praticamente usa, mas também já posso usar a eritropoetina se essa hemoglobina tiver menor que 10, para que no final dessa gravidez eu não tenha uma anemia importante e possa me complicar e ser necessário utilizar sangue do banco de sangue. Aí está a dose que nós mencionamos de 300 unidades por quilo dia ou então a dose de 10 mil unidades duas vezes por semana. Vai dar mais ou menos a mesma coisa. Em criança, posso usar a eritropoetina essa medicação? Sim, também tem vários estudos no protocolo, a gente cita as evidências na dose de 600 a 1.400 unidades por quilo por semana. Uma dose bem mais alta do que no adulto. Cirurgias, às vezes vai ter que operar, não digo a gestante, na obstetrícia, se eu tenho mais de três semanas, eu vou ter um tempo melhor para otimizar essa massa eletrocitária. Isso, o protocolo aqui eu não coloquei porque está lá no site, depois que a gente vai mencionar, como que eu posso fazer isso? Eu tenho mais de três semanas, então eu não vou utilizar uma dose muito alta da eritropoetina. Se eu tenho menos de três semanas, aí sim, eu vou utilizar uma dose mais alta da eritropoetina, na dose talvez de 300 unidades por quilo dez dias antes da cirurgia, para poder e otimizar da melhor maneira possível essa massa eletrocitária. Então, isso é muito importante. Na cirurgia não eletiva, isso também se torna, voltando aqui um pouquinho, não eletiva, aí sim, quanto mais rápido e a dose mais alta de eu iniciar com essa eritropoetina, maior eu vou ter a concentração de glóbulos vermelhos. Temos evidências disso na literatura? A Cochrane Library é um dos níveis mais altos de evidência científica em um artigo científico. Quando eu quero comparar um artigo de níveis de evidência, a Cochrane é o melhor, não tem outro acima desse. E ela deixa bem claro que é exatamente essa dose, que ela é segura de 500 a 600 unidades por quilo de peso. e isso é muito importante, essas evidências. Por quê? Porque hoje a medicina é baseada em evidência científica, hoje não é a conduta do doutor Antônio Alceu, então eu estou simplesmente passando para vocês níveis de evidências de alto nível que é confiável. E nesse nível de evidência da Cochrane, a eritropoetina no pré-operatório, olha só, ela ajuda a melhorar a massa eletrocitária e evita as necessidades transfusionais. É o que nós estamos pregando, estamos falando aqui, como tratar a anemia para evitar transfusões de sangue. Se quiser aprofundar um pouquinho mais, no protocolo que nós acabamos de mencionar, tem 45 referências biográficas que nós utilizamos para poder apoiar essas condutas, esses protocolos, essas diretrizes para tratamento da eritropoetina. A segunda parte da aula é essa, a hemorragia obstétrica, que é um caso difícil também, nós entendemos isso, e vocês vão passar muitas dificuldades com isso, que às vezes vão estar num lugar que não tem nem sangue, nem medicamentos, então, é por isso que nós elaboramos um protocolo para poder lhe ajudar, ajudar um profissional médico de saúde numa situação que talvez não tenha nenhuma das condições, nem o sangue e muito menos às vezes o remédio. então, tem que ser, tem que estudar para a gente poder entender. Em cirurgia também é possível utilizar, fazer um manejo de sangramento, ou seja, controlar aquele sangramento sem utilizar plasma, plaqueta ou transfusão de concentrado de massa? Sim, é possível. Então, respondendo essa segunda pergunta que nós levantamos no início, o que fazer se não tem sangue disponível, mas o paciente está sangrando? Ou então, se você quer fazer um tratamento, que é fazer o manejo de sangramento sem utilizar os hemocomponentes principais. Aí nós criamos esse outro protocolo, que foi agora esse do ano passado, esse protocolo da anemia que nós mencionamos anteriormente, já está sendo usado em vários hospitais do Brasil e tem funcionado na prática e muitos elogios, mandam mensagem elogiando o protocolo que realmente funciona. Esse aqui é o protocolo do ano passado que nós criamos, elaboramos, juntamente com dois outros colegas de renome que também estuda e publica artigos relacionados. Doutor Lise Vicente Garcia da USP de Ribeirão Preto, um dos principais anestesistas de São Paulo, do Brasil, que estuda esse assunto também. Doutor Milton Machado, um cirurgião torásco, um médico cirurgião que tem implantado aquele programa lá no hospital da Santa Casa de Salvador da Bahia com sucesso também. Nesse protocolo, o que é a vantagem dele, ou seja, o que ele tem de diferencial? Além de lhe ajudar a citar todos os fármacos, os hemostáticos, ele é um guia farmacêutico. O que é um guia? Ali você vai encontrar dose, diluição, via de administração e as contraindicações de alguns hemostáticos, não, de todos os principais hemostáticos que nós temos no Brasil e praticamente no mundo. antes de falar dos hemostáticos, é importantíssimo, se o meu paciente está sangrando, se ele está sangrando, é fundamental esses exames laboratoriais iniciais para mim localizar se aquele sangramento ele é cirúrgico ou se ele é controlado por hemostáticos, ou seja, se é uma fibrinólise, se é, às vezes, um tempo de sangramento alargado, ou se é um RNI, ou então uma baixa de fibrinogênio, ou efeito de alguns antiagregantes, plaquetários, tudo isso. Então, esses exames são fundamentais. E no protocolo também, só para lembrar que isso é fundamental, saber se o meu paciente estava em uso de alguns medicamentos que aumentam o risco de sangramento, antiplaquetários e os anticogulantes. Então, no protocolo, a gente cita os dias que essas medicações devem ser suspensas antes de uma cirurgia, antes de uma... Qualquer procedimento cirúrgico que vai se fazer, qualquer dia. Se o meu paciente está sangrando e ele estava em uso dessas medicações, no protocolo, a gente, alguns dessas drogas têm antídotos. Então, a gente pode, estava usando a Pixabana, o Rivaroxabana, o da Bigatrana. Ah, então, é isso. Então, vamos usar o antídoto, se tem no hospital, vamos utilizar. Pronto, resolveu o problema, parou o sangramento, sem utilizar a translução de sangue. Um questionário simples também, nós destacamos esse questionário, muito utilizado hoje na prática médica, hoje, principalmente, se o paciente vai para um procedimento cirúrgico, a anestesista usa muito esse questionário, Hemostop. Então, para a mulher, se já consultou o médico, recebeu tratamento por fluxos menstruais intensos, não é isso que a gente queria chamar a atenção por ser uma liga de ginecologia e obstetrícia, e se teve sangramento prolongado ou excessivo pós o parto. Então, são pontos importantes que nós, em uma simples pergunta, nós já vamos saber se essa paciente tem risco de sangramento maior ou não, quer numa cesárea ou quer num pós-parto. Sangramento menstrual, como nós podemos cessar, e se vocês vão aprender muito mais ainda, mas o protocolo de modo simples, prático, essa é uma das principais drogas que nós destacamos no protocolo, a dose específica, por isso que é um guia farmacêutico mesmo, como fazer isso, a dose, como faz, EV, IM, via oral, então, aí está o esquema de administração dessa medicação. Sangramento uterino, tem as estratégias obstétricas, acho que não tem necessidade de falar, com certeza a maioria já aprenderam isso, mas só para frisar aqui, o protocolo, nós tivemos o cuidado, o carinho, de até dimensionar isso, ou seja, quais as manobras que você pode fazer se está tendo sangramento uterino para evitar, está tudo no protocolo, notem vocês que esse protocolo não foi elaborado para a ginecologia obstetrícia, mas nós tivemos o carinho de colocar isso para ajudar também nessa especialidade da medicina. Um dos principais medicamentos é esse, o citocino, lá também cita como você pode fazer a diluição, a velocidade de infusão, bem como de estrogênios conjugados também que a gente usa. Mas se o paciente ainda está sangrando, você fez essas medicações, essas manobras, está sangrando, com certeza pode ser que ele está em fibrinólise ou então em outra situação. aí que entra esse algoritmo que nós colocamos na página 4 do protocolo desse manejo de sangramento. Isso aí não tem nenhum lugar, nenhum artigo científico que você vai encontrar algo tão prático e simples como está no protocolo. Sangramento, tem a primeira etapa, são as drogas mais simples que nós temos, ou seja, de uso mais comum, mais habitual nos hospitais. A etapa 2 e etapa 3. Vamos falar em cada uma das etapas porque isso é muito importante. Os hemostáticos da etapa 1, aqui tem as condições que talvez naqueles exames laboratoriais que nós solicitamos no início, você vai talvez se deparar numa dessas daqui. Se não achou, meu paciente está sangrando, com certeza ele vai estar no estado de hiperfibrinólise ou então abaixou o fibrinogênio ou a disfunção plaquetária ou as plaquetas tão baixas. Aí você vai aqui direcionar o teu tratamento para uma dessas drogas, ou o astrovexâmico ou o concentrado de fibrinogênio ou então a desmopressina que é EVP ou então vai tratar as plaquetas. Então são condições que o exame laboratorial no início vai me ajudar. É muito importante, é fundamental a importância você monitorizar esses três sinais num sangramento. temperatura, pH, o cálcio, o hibrinogênio, o RNA e plaquetas. Isso é fundamental você manter temperatura acima de 35, pH maior que 7,2, o cálcio, tudo isso que isso vai ajudar a interromper um sangramento, a fazer uma boa hemostasia. Se o paciente está sangrando ainda, você fez aquela primeira etapa, toda a dose certinha, igual está lá, ainda continua sangrando, aí você vai para talvez um outro arsenal terapêutico, ou então aumentar a potência da dose do astronexame, que é uma das principais medicações, simples, barata, que você tem ela à disposição na maioria dos hospitais. Ou então concentrado de complexo, também vamos aumentar a dose do concentrado, ou dá ainda o concentrado de fibrinogênio, naquele cuidado de manter ele maior que 3. se o paciente continua sangrando ainda, sangramento é em curso, vamos aumentar o poder de formação do coágulo desse paciente. Aí vamos para a terceira etapa. Aqui já não é qualquer hospital que tem são medicamentos de alto custo, mas para deixar claro que existe solução, tem como a gente fazer, ou seja, uma boa hemostasia, controlar um sangramento, fazer o manejo do sangramento sem utilizar transfusão de sangue, desde que esse sangramento seja por algum daquelas condições que estão nos exames laboratoriais. Que se esse sangramento for vascular com sangramento de artéria, aí nós temos que partir para uma hemostasia cirúrgica, que não tem como você fazer um, parar um sangramento se o sangramento for vascular, arterial, ou venoso, tem que fazer para esse sangramento, ou utilizar essa máquina. Então, hoje a gente sabe, assim, astronexâmico, ainda mais vocês que vão estudar muito isso ainda, mas só de saber que tem esse protocolo agora vai lhe ajudar no futuro, que não basta você saber, igual o tratamento da anemia, não basta saber que ferro trata anemia, né, mas tem que saber como você pode fazer isso, então saber que astronexâmico trata o sangramento, faz parar sangramento, faz uma boa hemostasia, sei, mas eu quero saber a dose, eu vou estar sendo cientificamente correto nessa dose, aí é que entra o protocolo, então é isso que nós tivemos o cuidado, a dose, como fazer essa aplicação, essa diluição do astronexâmico, que ele seja realmente eficaz. tem também, de todos eles, aqui eu só citei dois exemplos, aqui o concentrado complexo protromínico, que são os principais também, que a gente utiliza para o manejo do sangramento, a dose específica, a dose que seria ideal, cientificamente correta, que está no protocolo, nas evidências científicas. Também, deixamos claro, quando o paciente tem inserção renal, inserção hepática, qual que é a correção que nós temos que fazer, se é preciso fazer correção ou não, e as contraindicações, que é fundamental de cada um daqueles lá que nós citamos. Hemostáticos tópicos, também, muitas das vezes, funciona, muitas das vezes, não, tem evidência científica que funciona, muitas das vezes, vai ser, talvez, a única escolha que nós temos para poder fazer parar o sangramento. E hoje, que está muito divulgado, é o uso tópico do ácido tranexâmico. Poucas pessoas conhecem, poucos médicos conhecem isso, mas saibam, aprendam isso, guardem isso, o ácido tranexâmico, nessa diluição aqui, ele pode ser jogado, ou seja, lançado no local do sangramento, que vai ajudar na boa hemostasia. Nessa dosagem de 2 gramas em 50 ml, jogando diretamente no local do sangramento. Essa outra, nós mencionamos lá atrás, se o sangramento for vascular, está sangrando, essa é uma máquina que recupera o sangue que seria perdido, aquele sangue que estava naquela compressa que seria jogado para a lata do lixo, essa máquina recupera aquele sangue e devolve para o paciente. Aqui é um filminho, só para entender, esse aqui que está em cima, é o sangue que está sendo aspirado do campo cirúrgico, é o sangue que iria para a lata do lixo, aquele sangue que estaria na gás e nas compressas que nós vimos no início, naquela hemorragia obstétrica. Então, essa máquina suga esse sangue, filtra e devolve para o paciente o sangue com o seu DNA, sua marca registrada de sangue, vamos dizer assim, sem risco de reações alérgicas, inflamatórias, imunológicas. Por quê? Porque tem o próprio sangue. Isso é gerenciamento de sangue, é o programa que vocês vão ver muito falar chamado PBM. Essa outra estratégia cirúrgica, aqui nós estamos falando de estratégia cirúrgica, além da hemostasia, que é a estratégia cirúrgica, agora é essa máquina e essa outra também é uma estratégia cirúrgica, hemodiluição. Normal volume aguda, em que ela consiste? Imediatamente, por isso que é importantíssimo nós prepararmos o nosso paciente para ele chegar na cirurgia, no estado, no momento da cirurgia, com níveis normais de hemoglobina, porque aí você vai poder utilizar essa estratégia. Essa estratégia, ela consiste imediatamente antes da cirurgia, para manter a norma volemia, você vai dar soro fisiológico, um cristalóide, ou então um ringer, um colóide, um dextran, um colóide, ou até mesmo um colóide, qual que é o uso que a gente tem aí? Plasma light, um desses aí, para manter a norma volemia. E com isso você vai tirar duas ou três bolsas de sangue, dependendo da necessidade. Como está na gravura aqui, está vendo? Isso aqui foi tirado do paciente imediatamente antes da cirurgia, esse sangue está aqui, ligado. Acabou a cirurgia, ou precisou durante a cirurgia, é o sangue do paciente que vai ser devolvido para ele. Esse sangue, ele fica conectado, então é o sangue do próprio paciente que tem o mesmo DNA do paciente. Então, se ele sangrar, ele vai sangrar menos sangue, é o sangue mais ralo, vamos dizer assim que nós chamamos, um sangue mais hemodiluído, por isso que é hemodiluição. Depois da cirurgia, você vai devolver esse sangue límpido com o próprio DNA. Então, 10 passos para salvar vidas numa hemorragia aguda e choque. Existe, tem como nós salvarmos uma vida se você está num local que não tem sangue, mas você quer ajudar o paciente? Sim. E aqui está os 10 passos. Lógico que envolve, se for hemorragia muito aguda e não é vascular, vai envolver a maioria daquelas medicações. Se for hemorragia leve, você vai ajudar a salvar essa vida também seguindo esses passos aí que está no protocolo que não tem necessidade de mencionar aqui porque depois eu vou deixar. As referências biográficas do protocolo manejo de sangramento são quase 100 referências biográficas que nós estudamos para poder dar apoio científico a esse protocolo. Falar da anemia, isso aqui é só para entender que é muito importante vocês conhecerem esse fato que é muito fundamental. Hoje a gente vê porque eu trabalho na UTI também e muitas UTIs hoje a gente ainda vê que depois que dá aula ah, doutor Alceu, realmente é verdade. Lá na UTI onde é que eu trabalho colhe sangue de manhã e à noite do paciente, colhe hemograma, TGO, TGP, função renal, os eletrólitos de manhã e à noite. Isso tudo para cumprir uma rotina. Mas para que isso? Não vai mudar a conduta. Então, se o paciente já está com anemia, reduzir ao máximo essas coletas de sangue desnecessária, só pedir exame laboratorial, isso para o resto da vida de vocês. Só vai pedir exames se vai mudar a conduta. Se não for mudar a conduta, não peça exames desnecessários. E quando for fazer isso, fazer com tubos pediátricos, ou seja, colher o mínimo necessário de sangue. Por que isso é importante? Porque até 90% dos pacientes que vão para a UTI, até no terceiro dia, eles estarão com anemia. Por quê? Coletas desnecessárias e excessivas. Tolerar anemia é muito importante também. Isso aqui é só para conhecimento de vocês mesmos. Nós não precisamos andar com tanque cheio. Do mesmo jeito também, o nosso corpo tolera anemia. Não precisamos estar com 12 de hemoglobina, com 13 de hemoglobina. Então, muitos transfundem até mesmo com 7 de hemoglobina e dá para rodar, dá para você viver muito com 5. Na África subsaariana, só um exemplo, lá as pessoas brincam, correm, trabalham, fazem as atividades diárias com 5 ou 6 gramas por decilitro de hemoglobina, onde o normal é 12, 13, praticamente menos da metade. Por quê? Porque lá a incidência de anemia falciforme e malária é muito grande. E as pessoas se adaptam, o ser humano se adapta. Mas no Brasil, com 5 ou 6 gramas já está em risco iminente de morte, foi o que aconteceu com esse caso que nós publicamos em uma revista internacional. Quando estava aqui com 7,7, muita já vai morrer, risco iminente de morte. Mas o paciente estava ótimo, estava escrevendo no seu tablet, lá na UTI, estava de boa. Então, por que transfundir? Quando chegou em 4,7, muitos já queriam desistir dele. 2,9, estava todo mundo nem querendo passar visita, porque achou que ele ia morrer. Mas o paciente estava bem, eu estava acompanhando ele, ele recusava as transfusões de sangue. A gente escrevendo aqui no prontuário, paciente bem, estável, hemodinamicamente, parará, recusa a transfusão de sangue. Nós tratamos com tudo isso que nós, esse arsenal terapêutico, nós usamos na risca esse protocolo. Tudo que nós mencionamos aqui, de forma que depois de menos de 20 dias, foi de alta para o hospital com 9,1 gramas por decilídeo de hemoglobina sem transfusão de sangue. Onde encontramos todo esse material científico que nós falamos aqui? O tanto protocolo de anemia, isso que é o mais importante, talvez, que deve ficar na memória para utilizarem futuramente. Nós criamos um site, esse site Bloodless, é um site que nós criamos com o objetivo único e exclusivo de transmitir informações, conhecimento científico para todos vocês, para a equipe médica. É um site que não tem nenhum vínculo lucrativo, não tem patrocínio de laboratório, nada disso. O objetivo é realmente de distribuir conhecimento científico para essa prática educacional, médica, com relação à transfusão de sangue. Tem, então, esse aqui, pode baixar na íntegra aquele protocolo o tratamento de anemia e pode também baixar o manejo de sangramento sem transfusão de sangue ilogênica. Então, são os dois protocolos fundamentais que nós mencionamos que podem ser baixados gratuitamente. Tem outros temas, outras especialidades de tratamento, como, por exemplo, tratamento no trauma, na recuperação. Aqui são quase 200 abstratos que tem que você pode fazer pesquisa para poder fazer algumas pesquisas ou, então, numa situação de tratamento mesmo. Aulas e vídeos como essa, muitas aulas lá que nós já administramos no site, com o objetivo também de divulgar esses conhecimentos. Aulas e vídeos muito interessantes, outros colegas profissionais também, como eu, que deram aula, a gente colocou, tem notícias e vários outros. Para terminar, eu gostaria de deixar essa frase de lembrança para vocês, que o bom médico trata a doença, o grande médico trata o paciente que tem a doença, ou seja, não adianta você olhar o exame laboratorial ou para a doença e não ver o paciente. O médico, o grande médico, ele vê o paciente, ele examina o paciente que tem a doença para depois fazer o tratamento. Era isso que tinha para falar, mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui com todos vocês, espero que tenha sido pelo menos prático e objetivo com o intuito de ajudar mesmo nessa formação. Obrigado, Maria Clara, e a todos vocês aí. Obrigada, doutor Antônio Alceu, foi ótima a palestra. O senhor vai ficar para a parte de perguntas depois do segundo tempo, não é isso? Isso, vou ficar. Certo, certo, então, qualquer questionamento podem colocar no chat que aí no final nós vamos tirar as dúvidas e agora eu vou apresentar os membros do do Colio, a comissão de ligação dos hospitais, que é o Jarbas e o Felipe Silva, vocês já estão aqui na tela, e o Jarbas vai ficar para a parte de perguntas e quem vai apresentar é o Felipe, não é isso? Exatamente. Maria Clara, muito obrigado, se houver qualquer problema aí no som, na transmissão, na reprodução dos slides, das informações, aí vocês podem me interromper que a gente para e retoma de onde a gente parou, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, porque as testemunhas de Jeová tratar uma testemunha de Jeová é um desafio médico e ético. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer, agradecer a você, Maria Clara, ao professor, ao tutor, doutor José Elias Rocha, à direção da Liga, é um grande prazer ter essa oportunidade e falar um pouco mais a respeito das estratégias, das terapêuticas alternativas e que são viáveis para tratar uma testemunha de Jeová e o porquê esse é o posicionamento do paciente de testemunha de Jeová. Nós somos muito gratos à classe médica, aos professores, profissionais, saúde de uma forma geral, porque as testemunhas de Jeová acreditam na ciência, acreditam na medicina e desejam o melhor tratamento médico, o melhor tratamento clínico, as melhores opções, logicamente, dentro do que elas acreditam, dentro das suas convicções. Nós vamos falar um pouco aqui sobre isso, sobre a diversidade cultural e religiosa que existe hoje. O Conselho Médico Geral, uma entidade britânica, ela, em um de seus periódicos, mencionou isso, que crenças e valores pessoais, práticas culturais e religiosas, são parte fundamental da vida de médicos e pacientes. nós temos falado muito sobre isso, até alguns anos atrás, o desafio ético, ele envolvia praticamente apenas as testemunhas de Jeová no que tange ou no que diz respeito às transfusões de sangue, mas eu vou só citar aqui alguns exemplos, por exemplo, a gente estava conversando antes de iniciarmos sobre a questão do parto humanizado e da violência obstétrica, que nós não vamos falar sobre esse assunto, mas vamos apenas citar que hoje é um assunto bastante tratado na sociedade, o direito da mãe, o direito da gestante de escolher como o seu parto vai ser realizado. Cuidados paliativos para os pacientes oncológicos, por exemplo, muitos pacientes, eles não desejam uma extensão do tratamento, justamente por terem a convicção de que preferem ter um final de vida mais saudável, com mais qualidade, próximo de suas famílias, do que se submeter a técnicas, a tratamentos invasivos e que provavelmente não vão levar ao sucesso. Então, a diversidade cultural, a diversidade de convicções é muito grande no mundo de hoje e é importante que a classe médica, que os profissionais da saúde estejam atentos a isso. Essa menção é do ano de 2008 e hoje não é, não podemos dizer que é mais atual do que é, do que é realmente, é um desafio, mas que precisa ser levado em conta. O doutor Alceu, ele mencionou no final da sua palestra as palavras do doutor William Osler, Sir William Osler, ele era médico, educador, historiador, escritor, um pensador da ciência, um pensador da ciência médica, da medicina, e ele mencionava isso, é preciso dar mais importância ao paciente como indivíduo do que as particularidades da doença. Então, isso envolve, respeitar a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade de pensamento e de convicções. E nós vamos abordar um pouco isso aqui, na necessidade de levar em conta o conceito, as convicções do paciente testemunha de Jeová. Esse é um dos objetivos da apresentação de hoje, falar um pouco sobre a nossa posição quanto a tratamentos médicos, o papel da rede de comissões de ligação com hospitais, da qual eu faço parte, como voluntário, o Jarbas também. Um dos papéis que nós vamos mencionar aqui é fornecer material de pesquisa para médicos, que tipo de material é esse, e qual é o protocolo para o tratamento de pacientes testemunhas de Jeová. O doutor Alceu mencionou aqui várias técnicas, várias opções que elas podem ser aplicadas para o paciente testemunha de Jeová. Lembrando que não apenas o paciente testemunha de Jeová pode se recusar a ser tratado com sangue. Então nós podemos e precisamos estar atentos que outras pessoas por qualquer que seja a motivação podem não aceitar um tratamento transfusional. E é importante termos em mente qual o protocolo para o tratamento desses pacientes. É isso que nós vamos considerar ao longo da palestra de hoje. Posição da testemunha de Jeová, o que é a rede da Coli, qual o material está disponível para a classe médica e o protocolo para ser usado nessas situações. apenas para lembrarmos que a comunidade da testemunha de Jeová apenas aqui em Alagoas e proximidades, aqui a região de Alagoas, Paulo Afonso também, que é a área de abrangência da Coli e Maceió, ela abrange cerca de 16 mil pessoas. Então é muito provável que em algum momento de suas carreiras, de suas vidas profissionais, vocês se deparem com esse desafio que é tratar uma testemunha de Jeová. Mas por que elas pensam assim? Qual é a posição das testemunhas de Jeová quanto a tratamentos médicos? Bom, nós já citamos aqui que as testemunhas de Jeová são muito gratas à classe médica, são muito gratas à ciência, porque a ciência tem topado, por assim dizer, esse desafio de oferecer tratamentos médicos de qualidade isentos de sangue. É isso que as testemunhas de Jeová buscam. e elas frequentemente se esforçam em deixar claro essa posição que solicitam o uso de opções terapêuticas sem transfusões de sangue, em substituição às transfusões de sangue. Mas essa é uma escolha consciente. Nós vamos ver mais na frente que ela é tão consciente que o paciente testemunha de Jeová ele certifica de deixar claro, deixar atestado por escrito a sua decisão com respeito a tratamentos de saúde. Elas recusam todo tipo de transfusão de sangue halogênico, sangue doado. Então, as ciências de Jeová recusam o uso de transfusões de sangue doado. E o motivo bíblico para essa recusa encontra-se lá no livro bíblico de Atos, capítulo 15, versículo 20, onde fala-se da necessidade de se abster de sangue. Então, esse é o motivo bíblico e se formos analisar aí o contexto dessa ordem apostólica, a gente ficou registrada em Atos, capítulo 15, versículo 20, por mais de uma vez é citado aí, é citada a recusa, a abstenção do uso de sangue. E as testemunhas de Jeová entendem que não é apenas o sangue utilizado de forma dietética, por exemplo, como alimento, mas a palavra absterce e ela é muito mais ampla e ela envolve qualquer uso do sangue. Esse é o conceito das testemunhas de Jeová. Então, como é que nós podemos destrinchar, por assim dizer, como é que nós podemos expandir esse conceito? Como é descrita a posição das testemunhas de Jeová quanto ao sangue halogênico? Bom, a testemunha de Jeová, o paciente de testemunha de Jeová, ele não aceita nenhuma forma do sangue halogênico e nem de seus quatro componentes principais, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plaza. Então, qualquer uso do sangue em sua totalidade ou de qualquer um desses quatro componentes básicos do sangue é inaceitável para o paciente testemunha de Jeová. Mas, é uma decisão pessoal fazer uso de frações derivadas desses componentes básicos. Nós temos aí listadas frações de glóbulos vermelhos, frações de glóbulos brancos, frações de plaquetas, frações de plasma, e aí existem algumas discriminações dessas frações, por exemplo, emina, hemoglobina, albumina, fatores de coagulação, fibrinogênio, imunoglobulinas, enfim, essas frações são uma questão de decisão pessoal do paciente testemunha de Jeová. Cada um deles, de acordo com a sua consciência, vai tomar a sua decisão quanto ao que pode ou não aceitar. Por isso, é muito importante a conversa com o paciente testemunha de Jeová, saber com antecedência o que cada paciente aceita no que diz respeito a esses produtos e procedimentos, a esses derivados dos componentes do sangue e procedimentos que podem ser realizados a partir deles. Então, é muito importante e aí voltamos aí, batemos de novo nessa tecla, na necessidade de entendermos, buscarmos compreender a posição do paciente testemunha de Jeová e chegarmos a um consenso sobre o que ele aceita ou não. O diálogo é muito importante nesse aspecto. E que dizer do sangue do próprio paciente, do sangue autólogo, também é inaceitável a doação e armazenamento de sangue autólogo pré-operatório para posterior reinfusão. É um pouco diferente do que o doutor Alceu mencionou em relação a algo que é uma decisão pessoal do paciente testemunha de Jeová, que é a hemodiluição normovolêmica aguda, a manutenção do volume normal do sangue do paciente, já que, como vocês puderam observar, acredito que conseguiram observar através das ilustrações mostradas pelo doutor Alceu, essa técnica ela não é um armazenamento para posterior uso, o sangue, na verdade, nessa técnica permanece ligado ao corpo do paciente testemunha de Jeová, então não há uma interrupção da circulação sanguínea, o que existe é uma diluição para menor perda sanguínea, para menor perda de hemoglobina, de fatores associados ao sangue, então isso é aceitável para o paciente testemunha de Jeová, a hemodiluição normovolêmica, a hemodiálise, a circulação extracorpórea, que é uma técnica muito usada em cirurgias cardiovasculares, e algo que, uma técnica que o doutor Alceu mencionou também, que é a recuperação intraoperatória de sangue, também é algo aceitável para o paciente testemunha de Jeová, é uma decisão pessoal, e novamente, vamos mencionar, a importância de um planejamento junto ao paciente para entender qual é a sua convicção, qual é o seu conceito em relação a essas técnicas. O que é inaceitável para o paciente testemunha de Jeová, reforçando, é a doação do sangue e o armazenamento do seu próprio sangue aí, num banco de sangue para uma posterior reinfusão. Mas essas técnicas abaixo, elas são, elas ficam aí a cargo do paciente e da sua consciência, o que ele pensa a respeito dessas técnicas. Nós mencionamos que essa é uma decisão consciente, o paciente testemunha de Jeová, ele não é coagido a não receber sangue, a recusar a transfusão sanguínea, muito pelo contrário. E é por isso, como eu já havia mencionado anteriormente, que ele faz questão de atestar o que ele quer, o que ele aceita e o que ele não aceita em relação ao uso do seu sangue e ao uso de terapêuticas alternativas ao sangue. Por isso que o paciente testemunha de Jeová, em geral, porta esse documento, Diretivas Antecipadas e Procuração para Tratamento de Saúde. Esse documento aí, ele é até embasado na posição do Ministério da Saúde, que permite a qualquer, a qualquer brasileiro, a qualquer pessoa, determinar como ele quer ser tratado por uma equipe médica. Então, não podemos dizer que é um privilégio das testemunhas de Jeová. Só formalizaram isso que já é previsto pelo Ministério da Saúde. Essa direção, por assim dizer, direcionar qual vai ser o seu tratamento. Então, provavelmente, ao lidar com o paciente testemunha de Jeová, você que é um profissional da saúde, vai encontrar ali na carteira dele ou alguém da família vai chamar a atenção para esse documento do paciente de Jeová Porta, onde ele, inclusive, além de determinar, descrever quais tratamentos ele aceita ou não, ele vai nomear procuradores que vão responder por ele, que vão dizer qual era a sua vontade quando ele estava consciente numa situação em que ele não puder responder por si. Numa situação em que ele estiver inconsciente, esses procuradores podem responder por esse paciente e eles conhecem aí qual é a vontade dele, o que ele definiu antecipadamente quanto ao seu tratamento de saúde. Nós mencionamos um pouco aqui a respeito da posição dos pacientes testemunhas de Jeová em que ela é embasada, nós mencionamos que eles desejam o melhor tratamento possível, inclusive, eles atestam que tratamento eles desejam receber. Mas uma ferramenta que tem sido muito útil tanto para a classe médica como para os pacientes testemunhas de Jeová é justamente esse arranjo, essa organização das comissões de ligação com hospitais. Não é um arranjo apenas local que ocorre apenas em Maceió, em Alagoas, na região, muito pelo contrário. Existem 1.700 comissões de ligação com hospitais espalhadas aí pelo Globo e nós podemos ver aí a sua distribuição e ver que é um arranjo bastante abrangente, é uma organização bastante abrangente. Mas qual é o papel dessa rede, essa comissão de ligação com hospitais? Fornecer artigos médicos e outras informações para profissionais da saúde que vão ajudá-los a se preparar melhor para atender um paciente com a saúde de seme de jovem de jovem. São alternativas ao uso do sangue. Basta lembrarmos aí o que o doutor Alceu mencionou que a situação dos bancos de sangue de uma forma geral e nós vemos isso frequentemente na mídia, a situação dos bancos de sangue em geral não é boa. Os bancos de sangue em geral trabalham aí no limite, no gargalo. Então, essas técnicas podem ser úteis também para desafogar o sistema de saúde. A comissão de ligação com hospitais também providencia contatos ou encaminhamentos entre médicos. Então, se você está com um caso de um paciente de testemunha de jovem e não sabe como lidar, você pode entrar em contato com a comissão de ligação com hospitais porque ela não só vai buscar orientação, vai buscar artigos médicos, informações médicas já testadas, já aprovadas e divulgadas através de periódicos, através de artigos conceituados, como também ela vai promover o contato entre você, médico, entre você, profissional da saúde e outro profissional da saúde, outro médico que já tenha tratado uma testemunha de jovem em um caso semelhante. Elas ajudam, as comissões ajudam na transferência do paciente de testemunha de jovem se a situação ficou muito difícil, se naquele momento não há recursos disponíveis na instituição para tratar um paciente de testemunha de jovem a comissão de ligação com hospitais prontamente vai buscar uma alternativa um hospital que possa atender esse paciente. E a comissão de ligação com hospitais e seus membros trabalham de forma voluntária e estão à disposição de pacientes e médicos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma das funções das comissões de ligação com hospitais é explicar a posição das comissões de jovem a respeito de tratamentos médicos tratamentos sem o uso de sangue como nós estamos fazendo agora estamos aí contando com o espaço excedido pela liga para realizar essa apresentação a profissionais e futuros profissionais da área hospitalar como também da bioética e da área jurídica. E que tipo de material é disponibilizado para os profissionais de saúde para os médicos? Bom, vocês vão observar lá que o site JW.org tem uma sessão de informações para médicos. Essa sessão vai tratar diversos tópicos da medicina e vai oferecer um link gratuito para publicações científicas divulgadas lá no PubMed. Além disso, há material adicional também disponível. Nós vamos mencionar aqui, nós vamos mostrar rapidamente como funciona esse acesso ao site JW.org. Então, vocês podem observar aí o site da Sessão de Jeová, JW.org. Lá existe uma sessão, se vocês digitarem no campo de pesquisa, informações para médicos, vão ter acesso a essa sessão que trata de vários tópicos. Tratamentos médicos, cirurgias, doenças, pediatria, pediatria, bioética, lei, tudo que está relacionado ao tratamento de um paciente testemunha de Jeová. O que não quer dizer que vocês não possam usar esses artigos aí para tratarem os seus pacientes nas mais variadas situações. É um material de acesso público e gratuito. Como é que funciona? Nós selecionamos aqui, se vocês observarem, o tópico tratamentos médicos e cirurgias. É apenas um pequeno exemplo de como pode ser feito o acesso a essa ferramenta. Lá na opção tratamentos médicos e cirurgia, nós temos vários tópicos aí, subtópicos, e nós vamos selecionar, por exemplo, algo do qual falamos aqui, nós aprendemos um pouco junto com o doutor Alceu, trauma e medicina de urgência. Então, o que é que nós podemos pesquisar nesse subtópico, trauma e medicina de urgência? Aí nós vamos ver mais assuntos que estão relacionados a essa especialidade. Como tratar sem sangue alguém que está nessa condição, uma condição de urgência, numa condição de trauma? Então, nós selecionamos aqui, por exemplo, manejo e otimização da hemostasia, que foi um tema mencionado também pelo doutor Alceu. O que é que nós podemos pesquisar debaixo desse tema? Manejo e otimização da hemostasia. Nós temos aí, olha, vários artigos médicos que falam sobre o manejo e a otimização da hemostasia, a otimização do fluxo sanguíneo do paciente, principalmente em situações de trauma e em urgências. Quando nós selecionamos o artigo, nós temos acesso a ele lá na ferramenta, lá no site PubMed. Então, esse acesso, eu volto a mencionar, é público, é gratuito, basta digitar lá JW.org. Eu vou compartilhar aqui o QR Code. Então, quem estiver aí com seus celulares em mão, pode também clicar aí, pode fotografar, printar esse QR Code e caso não tenha acesso ao QR Code no momento, pode também ter acesso por meio desse link. É www.jw.org, português, biblioteca médica e vocês terão acesso aí a esse material para médicos. Existem várias especialidades, inclusive obstetrícia, ginecologia, nós vamos falar um pouco mais a respeito logo à frente, mas tem muita informação relevante para quem é da área de saúde. Todo esse material, ele é baseado em evidências científicas de centenas de periódicos. São artigos científicos que foram aí aprovados por pares e que tratam aí da medicina sem transfusão de sangue, incluindo medicamentos, equipamentos e tudo isso que está disponível lá, eu repito, está disponível de forma gratuita. uma ferramenta que eu sempre gosto de mencionar, que é muito útil, inclusive no caso estamos falando aí para futuros obstetras, ginecologistas, são os resumos científicos, os resumos estratégias para tratamentos, para evitar transfusões de sangue, o tratamento transfusional. Esses resumos científicos também são baseados em várias evidências, eu gostaria de chamar atenção aí, nós temos esse documento estratégias que são resumos científicos em quatro especialidades diferentes, são as especialidades onde existem a maioria dos casos em que são necessárias ou são recomendadas transfusões de sangue, mas como tratar pacientes sem transfusão de sangue dentro dessas especialidades aí, cirurgia, UTI, obstetrícia, ginecologia e hemorragia do trato gástrico intestinal. Eu queria chamar a atenção para esses estratégias clínicas para evitar e controlar hemorragia e anemia sem transfusão de sangue em obstetrícia e ginecologia. Esse documento atualizado, ele possui mais de 400 artigos científicos, links para artigos científicos, relacionados a protocolos para serem utilizados no tratamento obstétrico, ginecológico, de forma que não seja necessário usar a transfusão de sangue. Então, é muito interessante lá na parte de sessão, lá na sessão, na parte de informações médicas, vocês também vão poder ter acesso a essas estratégias. Material adicional que acolhe e distribui, compartilha com médicos, com profissionais da área de saúde e que está disponível lá no site, inclui maiores informações sobre a posição religiosa e ética desse símbolo em Jeová, maiores informações sobre as estratégias clínicas usadas para evitar transfusões de sangue e também sobre o trabalho da Comissão de Ligações com Hospitais, o trabalho da Poli. Inclusive, lá vocês podem ter acesso a dois documentários premiados aí que falam exclusivamente sobre as alternativas à medicina transfusional. Todo esse material está disponível de forma gratuita lá no site jw.org. Por fim, nós vamos mencionar aqui um protocolo simples para tratar testemunhas de Jeová. Nós sabemos aí que quem é da classe médica, eu admiro muito, quem é da classe médica por ter acesso e por gravar, memorizar, aprender conceitos complexos, nomes bastante difíceis de citar, de mencionar, mas o protocolo que nós vamos citar aí é bem mais simples. Ele é composto de quatro palavras, analise, converse, contate e transfira. Analise as opções terapêuticas sem o uso de sangue apropriadas à situação do tratamento, do paciente testemunha de Jeová, a sua situação como profissional da saúde que está prestando um serviço para um paciente testemunha de Jeová. Leve em conta as suas convicções, como ela pensa, quais são os tratamentos que são aceitáveis para ela e é bem provável, a experiência mostra, nós temos tido muito sucesso, temos tido muita ajuda da classe médica e em Alagoas eu posso citar pela experiência que eu tenho aqui em tratar pacientes testemunhas de Jeová. Converse não só com paciente, converse com outros médicos especialistas. A Poli vai ter prazer em lhe ajudar a contatar médicos que já têm experiência em tratar pacientes testemunhas de Jeová. Contate a comissão de ligação com hospitais. Se a situação está muito difícil, pense que a comissão de ligação com hospitais pode ser sua parceira em ajudar esse paciente testemunha de Jeová. Se mesmo assim não há recursos, está muito difícil realmente tratar o paciente testemunha de Jeová, transfira o paciente. A comissão de ligação com hospitais também está à disposição para lhe ajudar nesse sentido. ao final de todas as palestras nós ficamos à disposição para mandar esse formulário pedido de informações para profissionais de saúde. Se você deseja saber mais a respeito de técnicas, opções terapêuticas, a transfusão de sangue, a Coli, como já mencionado, está à disposição. Esse documento é confidencial, não gera nenhum vínculo, mas é apenas um formulário para registrarmos informações de contato e podermos posteriormente repassar essas informações de forma mais personalizada. Nós concluímos aqui, foi uma palestra rápida, concisa, que visava justamente isso, mencionar aí, explanar um pouco o papel da Coli, a posição do paciente testemunha de Jeová. Eu gostaria de finalizar essa palestra com palavras aí de um filósofo holandês lá do século XVII, Baruch Spinoza, ele, nas suas palavras, dizia que esforçava-se para não rir das ações humanas, não chorar por elas, não odiá-las, mas compreendê-las. Nós sabemos que é, muitas vezes, um desafio mesmo tratar um paciente testemunha de Jeová. Os médicos têm o desafio de compreender a formação do seu paciente, os pontos de vista, as suas convicções, isso inclui as testemunhas de Jeová. Muitas vezes é difícil, nós já mencionamos, é um desafio, mas a medicina tem encarado esse desafio com sucesso. Então, de modo geral, o conceito filosófico sobre a vida, lá nas palavras, escrito nas palavras Spinoza, que precisamos compreender o outro, se aplica aos cuidados de saúde, se aplica à relação médico-paciente. E nós queremos reforçar que somos muito gratos aos ouvidos atentos de vocês, aos olhos atentos, a terem aí se interessado em saber mais sobre a posição das testemunhas de Jeová a respeito do tratamento médico, esperamos aí que essa seja a tônica, compreensão dos cuidados e na relação médico-paciente, médicos e testemunhas de Jeová. Agradeço novamente a todos e passo a palavra aí a Maria Clara. Obrigada, Felipe, foi ótima a apresentação, as pessoas estão agradecendo aqui no chat e eu vou adicionar o Jarbas e o doutor Antônio Alceu para as dúvidas que surgiram. Certo. Vou começar aqui com a primeira. Quais são os benefícios e os limites da cola de fibrina? Boa pergunta. Os benefícios são esses que a gente mencionou para fazer uma boa hemostasia, principalmente em cirurgias de aorta, em cirurgias de transplante hepático, cirurgias de pulmão que sangram muito, transplante de coração, é muito bom, mas dependendo aonde você vai usar, cerebral, por exemplo, ou então se for um sangramento maior, não vai ter como você, um sangramento vascular, né? Aí tem os seus limites, que vai ser um sangramento que tem que fazer hemostasia cirúrgica, mas é um excelente hemostático tópico. certo. A outra dúvida é, no caso de pacientes com CIVD, quanto tempo em média dura o estado consultivo para podermos fazer o concentrado de complexo prototrombínico? Bom, no protocolo também nós mencionamos essa situação, aí vai depender de outros fatores, do RNI, das plaquetas, para você ver em que nível que está esse nível de CIVD. Então, vou dizer assim, não diria o tempo médio que dura, mas vai depender dos níveis que está lá no, nesses fatores, que eu vou mencionar outros aqui para ser mais claro para ele, mas nós tivemos o cuidado também de mencionar. Então, vai depender ali das plaquetas, do dedímero, do RNI desse paciente e do fibrinogênio. Então, se eu tiver mais que 5 pontos é CIVD e aí você tem que intervir, porque vai depender do estado de pró-coagulação, se esse paciente está no nível mais pró ou então no nível mais de sangramento do que de trombose. Se ele tiver mais para sangramento, sangrando, aí você vai ter que entrar com aqueles hemostáticos lá. Agora, caso contrário, tem que controlar, você vai entrar com outras medicações para evitar o efeito trombótico. A próxima dúvida foi da Érica. Como tratar um paciente que aceita o uso das frações do sangue e, no entanto, se encontra num centro hospitalar carente, sem disponibilidade de hemoderivados e outras técnicas? como tratar um paciente que aceita o uso das frações de sangue? Das frações, eu acho que ele quer saber, não deve ser dos hemocomponentes, mas deve ser do tipo albuminas, acho que é isso, né, das frações, ou se concentrar, é... É, aí, assim, a pergunta... Eu vou tentar responder do jeito que eu entendi. O paciente de cima de jovem que está no hospital que não tem sangue é carente, mas aí também não vai ter os principais frações, tipo assim, o fibro de noogênio humano, né, não vai ter, porque o hospital carente não vai ter isso, mas aí que entra o papel da colida, comissão de ligações, que eu já passei por isso, em hospitais menores, assim, aqui em Lávio, um hospital menor do que em São Paulo, e o pessoal conseguiu medicações que só tem em grandes centros, a comissão, por isso que eu acho que essa aula do Felipe foi muito boa, porque aí entra o papel da comissão, eles conseguem trazer as medicações para esses hospitais carentes, às vezes até custeando o custo, por incrível que pareça, é... a família, às vezes, muito simples, e consegue a medicação, então é um papel fantástico que tem essa comissão de ligações com hospitais, justamente para atuar nesse ponto. Se não tem os hemoderivados, ou seja, os concentrados, mas tem as frações, que são os... esse aí que eu acabei de mencionar, imunoglobulina, né, tem albumina humana, concentrado de complexo protrombina, eletropoetina, e fibrinogênio humano. doutor Alceu? Sim? Responder-se bem, porque é para isso que tem a coli. A coli é justamente para fazer essa ajuda no médico em uma situação como essa, né, então, estamos à disposição, realmente, para esse tipo de situação. A coli serve justamente para isso, para ajudar o médico com relação ao paciente, e numa necessidade também, na carência ou na falta do próprio hospital, de ter um recurso de ajuda de um tratamento sem sangue. Perfeito, Jago. Obrigado. A próxima dúvida do Lucas, em uma situação de emergência com o paciente testemunho de Jeová, deve-se priorizar as convicções do paciente, mesmo quando isso coloca a sua vida em risco? O paciente testemunho de Jeová deve-se priorizar para as convicções. Isso aí talvez seja mais uma pergunta para o Felipe, porque é questão de consciência, isso aí eu já também, já passei por aquele paciente mesmo, que a gente mencionou, que eu publiquei aquele caso de 2,9. Ali a gente não é que priorizou as convicções, mas a gente, nesse momento, a gente tem que atuar como médico em todos os sentidos, acho que é o Lucas, né, Lucas Monteiro, em todos os sentidos, a gente é médico, Lucas, nós temos que ajudar a salvar vidas, independente da posição do que está lá, então, do que está do nosso lado. Muitas das vezes você vai estar talvez num hospital que não vai ter, igual mencionei, não vai ter sangue, não vai ter nada, você, às vezes, nem um antibiótico não vai ter, mas você vai ter que ajudar esse paciente a conseguir um tratamento digno para ele. então, vamos dizer assim, se o paciente não aceita transfusão de sangue, nós temos que tentar outros recursos, isso que nós mencionamos aqui, se não tem recurso nenhum que transfira esse paciente para um hospital que possa fazer aquele tratamento, que possa receber essas medicações, o que a gente não pode é simplesmente respeitar a convicção do paciente e deixar ele morrer, aí é uma imperícia, eu acho que talvez o Jarbas ou o Felipe pode mencionar, você está sendo negligente nesse caso, não está tratando ele dignamente como ele deveria tratar, ah, não quer receber sangue? Então, vamos respeitar e deixa rolar, não, não é bem assim que eu enxergo talvez esses pacientes, é por isso que elaboramos esse protocolo, não é, esse protocolo não é para testemunho de alfarra, não é para, não é um protocolo de religião, eu vim aqui defender uma medicina baseada em ciência e não em fé, vamos dizer assim, então, só para deixar bem claro, temos evidência científica que isso funciona e como que nós podemos fazer isso de um modo cientificamente correto que tem em vários guidelines e diretrizes aí para evitar um sangramento ou tratar uma anemia cientificamente correto. Muito bem, exatamente, doutora Alceu, só complementando aqui e voltando também ao papel da Coli e como o paciente em cima em Jeová ele enxerga a sua convicção. O que nós podemos dizer e voltando a um pouco do que falamos no início da palestra da Coli, o paciente em cima em Jeová ele quer muito viver, ele, tanto é que ele procura os melhores tratamentos que estão à sua disposição e se não há tratamentos disponíveis naquele momento, naquela circunstância, o papel da Coli é fundamental, de tentar contatar médicos, tentar contatar instituições para que esse paciente não morra, justamente por isso, né? Então, não é, não é a questão de, talvez, muitas pessoas, às vezes, elas enxergam por um lado apenas religioso, né? Mas o paciente em Jeová ele quer sim ter acesso aos melhores métodos e como o doutor mencionou, as palestras, esse esforço que a Coli faz para levar conhecimento e participar de eventos como esse é justamente no intuito de difundir esse conhecimento para que mais médicos possam analisar a situação por um outro prisma. Olha, é possível tratar, pode ser um pouco mais difícil, pode ser um pouco mais complexo, mas existem médicos que provavelmente já passaram por essa situação, vão poder dar algum tipo de consultoria, informar, compartilhar conhecimento e também a Coli está disponível aí não só para conseguir esse tratamento como também para transferir o paciente para algum lugar onde as circunstâncias sejam melhores e mais permissíveis aí para tratar esse paciente. E um detalhe também na pergunta ainda do Lucas Monteiro, viu Lucas? É o seguinte, viver envolve a dignidade, então a pessoa às vezes ela após a cirurgia se ela descobre uma testemunha de Jeová que foi sugerido ou aplicado o sangue nela a consciência dela pode trazer grandes problemas então na verdade o médico ele está para salvar mas ele também tem que aprender que o seu paciente tem a sua dignidade pessoal e às vezes uma testemunha de Jeová que passa por um problema talvez como esse ela tem problemas durante o resto da sua vida de questão de consciência e de ajuda psicológica às vezes até psiquiátrica e um detalhe qualquer paciente quando ele procura um médico ele confia plenamente no médico porque ele está dando o seu corpo para que seja tratado por outra pessoa então isso é muita confiança então se for necessário um tratamento com sangue em uma ciúme de Jeová o médico precisa ser honesto também e dizer para a ciúme de Jeová que ele conhece o método de aplicar mas não sabe como conduzir a situação aí entra a coli a coli vai procurar alguém para ajudar aquele profissional ou talvez ele pode transferir para alguém que tenha mais experiência naquele assunto então é uma relação de confiança na faculdade independente se for medicina ou qualquer área você vai aprender as técnicas mas o que faz diferencial no bom médico é ele conhecer o paciente é isso que vai fazer ele ser um bom médico não é só o fato dele conhecer as doenças e dar diagnóstico então por isso a ciúme de Jeová elas entendem que os bons médicos eles conhecem os seus pacientes e a gente confia plenamente então numa situação como essa qualquer um de vocês não se preocupe contate a coli a coli vai lhe ajudar não só a encontrar uma solução como você ficar tranquilo no tratamento porque a ciúme de Jeová você vai ver não existe nenhum nenhuma ação jurídica da ciúme de Jeová contra um médico por um tratamento sem sangue então fique tranquilo se precisar estamos 24 horas e 7 horas por dia para ajudar você médico e o paciente de ciúme de Jeová a ter uma situação branda no seu tratamento e o pós-cirúrgico obviamente ele tem uma consciência e uma vida digna ótimo Jarvas obrigada Felipe pelos esclarecimentos tem outra dúvida também é da Erika a hemodiluição norma volêmica está disponível em todos os hospitais? boa pergunta Erika sim mas desde que o profissional saiba utilizar porque essa daí é uma das técnicas melhores técnicas que existem assim mais barata porque conforme mencionamos lá é o custo basicamente de duas bolsas de sangue essas de coleta com citrato é a bolsa que se usa para coletar sangue só pegar duas bolsas daquela e normalmente o anestesista que tem que aprender fazer essa essa estratégia esse manejo mas no protocolo nós criamos também depois lá na penúltima folha como que faz essa hemodiluição na prática o beabá a receita de bolo está lá então não é difícil mas muito do anestesista acha muito mais prático ele prescrever uma bolsa de sangue no final da cirurgia do que talvez fazer essa estratégia por quê? porque envolve uma técnica um aprendizado tem que coletar o sangue do paciente imediatamente na indução anestésica ali antes do cirurgião começar a abrir ele vai ter que colher esse sangue antes no site bloodless também tem um vídeo lá do doutor Luiz Vicente que ele explica na prática ele fazendo ali a cirurgia e explicando como que faz isso então Érica pode sim estar disponível em qualquer hospital os mais simples basta que tenha a bolsa a única exigência que tenha a bolsa para coletar o sangue é o custo vamos dizer assim até brinco como se fosse acho que cada bolsa de sangue deve custar 50, 70 reais é o custo da hemodiluição ou seja barato prático simples desde que saiba fazer e que está acesso a qualquer anestesista do Brasil ou do mundo para fazer para utilizar dessa estratégia único porém que a gente vê lá no protocolo tem as contraindicações absolutas e relativas se o paciente está com anemia ou está com sepsemia claro que você não vai ter como fazer mas é uma estratégia excelente que quando o profissional aprende a fazer quanto sangue que se economiza dos bancos de sangue isso aí é evidente que é uma estratégia que reduz mesmo a prática transfusional faz o uso econômico do sangue e dos bancos Obrigada doutor tem mais uma dúvida ainda tem mais duas perguntas caso o profissional médico respeite a decisão do paciente e o paciente venha a falecer o médico pode ser responsabilizado? Essa daí acho que não é para mim não não ele não vai ser responsabilizado por quê? porque ele ele tomou a ação segundo a consciência do paciente né então qual a responsabilidade que ele tem é de conhecer as técnicas e fazer o seu melhor inclusive o doutor Alceu na palestra dele mencionou a importância de preparar o paciente antes né então se prepara antes o paciente essa situação que foi colocado agora dificilmente vai acontecer né e além do mais qualquer pessoa está suscetível a morrer não só pela questão de não usar sangue mas por outro motivo né então o médico a gente entende que ele é um profissional que vai tentar ajudar a salvar a vida né ele vai dar o seu melhor então procura estudar conhecer as técnicas e aplicar agora caso haja um falecimento isso não cabe culpa a ninguém né obviamente o médico deu o seu melhor agora o segredo é procurar conhecer as técnicas ter perícia para tratar aquela situação e se não tiver conte com a coli ou se precisar de ajuda para qualquer coisa conte com a coli que a coli vai fazer esse intercâmbio com um profissional talvez mais experiente ou aquele que conheça técnicas né de tratamento sem sangue como por exemplo o doutor Alceu é só para complementar aí Maria Clara que eu já passei por isso algumas situações o paciente é muito convicto nessa posição mas sempre assim para nós médicos para vocês que estão se formando aí ou os que já estão formados o prontuário guardem isso é a nossa melhor defesa é o prontuário médico é a nossa melhor defesa então o paciente ele recusou recusa escreva no prontuário que ele recusa mas também escreva lá que você está fazendo um tratamento de acordo com a ciência está tratando a anemia dele está tratando o sangramento jamais você vai ser punido ou judicialmente por quê? porque tem as evidências científicas de tudo que nós falamos aqui né que isso funciona não é à toa que tem esse site que está lá é público que é um documento médico que está público então tem evidências de que funciona se você vai fazer seguir o protocolo tratar essa anemia registra isso no prontuário acabou não tem como não aceitou estou fazendo outro tratamento que a ciência também demonstra que tem evidência que funciona qual que é o problema nem isso eu só queria aproveitar reforçar uma coisa o paciente testemunha de Jeová se a testemunha de Jeová tem muito respeito e muita gratidão por qualquer profissional que respeite as suas convicções então se é algo que é importante para o paciente testemunha de Jeová é que se respeite a sua convicção então esses temores de que o médico vai ser responsabilizado eles não não são reais podem ter certeza de que se vocês levarem em conta o que o paciente testemunha de Jeová pensa independentemente do resultado o paciente e sua família será muito grato muito bem a última dúvida é do doutor Jardel Soares doutora Alceu o senhor não acredita que mais equipes e sociedades deveriam ser treinadas na hemodiluição volêmica com certeza Jardel né Jardel Soares isso com certeza Jardel né Jardel Soares sem dúvida nenhuma é por isso Jardel nobre colega que a gente está divulgando esses conhecimentos eu fiquei feliz de ter me convidado para isso para divulgar e agora a gente conta com vocês aí também entendeu esse site aí igual eu falei o site não é do doutor Alceu só está lá para dar nome para ter alguém porque anteriormente até o ano passado esse site eu deixava ele lá assim para não ter nome mas agora teve que dar nome para tornar público então é isso que vai mudando o conhecimento né a gente só muda a prática se a gente tiver conhecimento então quanto mais gente for treinadas para isso mais pessoas vão estar fazendo vão estar utilizando é hoje no Incor que eu faço estou fazendo um doutorado em hematologia medicina na Unifesp e lá já tem então convido até vocês mais para frente quando tiver fazer também lá porque lá tem um acesso bom nessa área e a gente está divulgando sim não só o treinamento da hemodiluição mas também de como utilizar aquela máquina de recuperar o sangue aquela máquina também é fantástica muitos acham que o preço exorbitante da máquina sim mas hoje a indústria deixa a máquina nos hospitais dependendo da quantidade que se vai utilizar o kit da máquina não é cara não estou aqui divulgando máquina nem nada marketing nada disso é só para entender que a gente falta é incentivo mesmo do governo para poder divulgar essas estratégias eu acredito assim que aquele protocolo lá que o Ministério Público Federal encaminhou para o Ministério da Saúde a hora que ele sair vai ajudar muito nesse sentido também de lá vai surgir outros protocolos para talvez aí sim utilizar mais essas estratégias cirúrgicas aí para se evitar um sangramento evitar a transfusão de concentrado de plasma plaquetas e fazer mais uso dessas estratégias muito bom eu gostaria de finalizar agradecendo e lendo aqui uma mensagem da Erika do chat que é incrível trabalho da Coli que bom saber que podemos contar com vocês para disponibilizar o melhor tratamento ao paciente testemunho de Jeová e eu gostaria de agradecer tanto ao Felipe tanto ao Jarvas quanto ao doutor Antônio Alceu pelo tempo e disponibilidade e por terem aceitado o convite de participar da aula aberta aqui da Liga de Gineco e Obstetrícia da UFAL Obrigado Obrigado também Estamos à disposição para compartilhar esse conhecimento com vocês sempre que necessário E eu fico bem tranquilo agora sabe Maria Clara porque eu sei que muitos de vocês jovens vão seguir um caminho muito interessante na ciência e na medicina tá bom e a testemunho de Jeová não tem nem como agradecer a vocês tá bom pode ter certeza que somos gratos e vamos orar muito para que vocês continuem com a mente aberta e ajudando não só a nós mas a todos os seus pacientes a ter uma vida digna e uma saúde melhor Muito obrigado doutor Alceu obrigado também Felipe e a todos que participaram tanto em organizar como também em apresentar como a Clara para nós Obrigado Obrigado a todos Prazer estarmos juntos aí Maria Clara Sucesso pra vocês aí Até mais Tchau, tchau Muito obrigada Tchau, tchau gente Tchau 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 Tchau